Moradores da Xanda Jaqueira aqui em Maceió estão preocupados com a decisão da Prefeitura de transformar um posto de saúde em unidade do programa de saúde da família. Eles fizeram um protesto hoje pela manhã. O grupo chegou de surpresa na Secretaria Municipal de Saúde. Era a população da Xanda Jaqueira inconformada com a transformação do único posto de saúde do bairro, numa unidade de programa de saúde da família. Quero implantar o PSF e acabar com o atendimento no posto, que é o atendimento básico, que é aquele de atendimento dia a dia. O PSF tem um atendimento específico, mas fica a demanda. E essa demanda, para onde é que vai? Então o que nós queremos da Secretaria é que mantenha o posto de saúde com atendimento básico e a instalação do PSF. O ato quis pressionar o Conselho Municipal de Saúde a revogar a medida que atende a uma resolução de 2014. Ela diz que atendimentos de demanda espontânea e PSF não podem ocupar o mesmo espaço. Por isso a medida é irrevogável. Na verdade não, porque essa discussão tem mais de um ano, só foi encerrada já. Só que a gente vai reabrir essa discussão, já que a população também merece ser ouvida. Vamos explicar para eles que essa é uma melhoria, um ganho para aquela região, que é o PSF. O PSF é formado por uma equipe multidisciplinar. Tem médico, enfermeiro, auxiliar, dentista e agente comunitário. Cada equipe faz cerca de 4 mil atendimentos. Dentro desse número, as consultas são realizadas apenas às famílias cadastradas no programa. E essa limitação no atendimento é o maior medo da população, já que segundo o líder comunitário, o bairro tem 25 mil habitantes. Não há condições de um posto só fazer o atendimento a esse pessoal, principalmente de demanda. Esse é o posto motivo de toda a mobilização. Ele funciona há 15 anos nesta associação de moradores. Estava sem funcionar pela manhã por causa do ato da população na Secretaria de Saúde. É nele que a equipe do PSF vai ficar concentrada. Mas o conselho garante. A população não vai ficar sem o atendimento espontâneo. E existe uma unidade que está sendo construída também, que o pessoal não sabe, no Jardim Petrópolis 2. E também, quando estiver pronta, vai suprir. Estamos lutando para que uma unidade nova seja aberta na Rua do Arame, próximo ao mínimo para o socorro.